Olá pessoal, apresento para vocês hoje essa bomba de água versátil e poderosa que acabou de chegar aqui na loja. Essa bomba pode ser utilizada para drenagem, esgotamento, transferência de água em diversas situações, desde reservatórios, caixas de águas, piscinas, lagos e pequenos tantes. Ela já acompanha acoplada nela uma boia elétrica. E para sua conveniência, ela ainda acompanha um cabo de alimentação de 10 metros de comprimento, garantindo flexibilidade em qualquer instalação. Lembrando também que essa bomba foi projetada para lidar tanto com água limpa quanto com água suja. Além de tudo, também você pode estar utilizando mangueira de 1 polegada e de 1 e 1 quarto. Com mangueira de 1 polegada, ela suporta partículas até 16 milímetros. E com mangueira de 1 e 1 quarto, ela suporta partículas até 20 milímetros. Possui uma vazão de 7 mil litros horas e 450 watts de potência. E com a sua chave boia integrada, vai possuir um funcionamento automatizado, ligando e desligando conforme o nível da água. Então adquira já a sua bomba submersa que está pronta para superar as suas expectativas. Lembrando também que enviamos para todo o Brasil.